Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Gente, hoje nós vamos fazer um replante dessa princesinha, mas eu quero mostrar para vocês que a pet de adaptação ela serve também para outros gêneros de orquídea, gente. Olha que maravilha, essa orquídea estava totalmente sem raízes e eu coloquei ela aqui e deixei ela quietinha lá na chuva, gente. Olha que bonitinha esse enraizamento, ó, estava lá dentro da água, vocês estão vendo? Então hoje nós vamos dar um cultivo que ela gosta muito, mas temos que proporcionar essa umidade para ela. Então hoje nós vamos fazer um cultivo parecido com esse cultivo aqui. Olha que cultivo maravilhoso, dá uma olhada nessas raízes. É um cultivo que elas amam muito, gente. Então para este replante eu separei essa bolacha maravilhosa, olha que bolacha linda. Excesso de calor, as madeiras racham também com excesso do calor, tá? Olha que judiação. Então aqui, o que eu vou usar aqui? Nós vamos sim colocar o adubo do calcário, como já é de costume, né? Vamos fazer a pastinha, só que eu vou acrescentar algumas fibras de coco para fazer um teste, gente, na madeira. Vamos lá de teste mais uma vez, gente. Olha, com algumas gotinhas de água vamos fazer uma pastinha aqui, tá? Coloquei bem pouquinho água com o adubo do calcário, para a gente fazer aquela pastinha, né? Que forma o torrãozinho para parar, viu? E aqui nós vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar abaixo da fibra. Vamos fazer aquele plantio que a vovó fazia, que a mamãe fazia, né? Sempre os cultivo antigos, gente, tinha alguma coisa de coco no meio, né? E as orquídeas iam muito bem, né, gente? A madeira é um plantio que não segura umidade, gente. Tem que ter uma rega diária, tá? Porque senão as suas plantas morrem desidratadas. Então, para segurar um pouquinho da umidade, eu vou colocar essa fibra de coco aqui para fazer um teste. Eu vou contar para vocês o que vai acontecer, tá? Vou contar tudinho para vocês se deu certo com a fibra, se não deu, mas vai dar certo sim, tá? Tenho certeza que vai dar certo. Agora, para as meninas que estão iniciando no cultivo, gente, eu quero mostrar essa parte aqui que está em brotação, vocês estão vendo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão encostar essa parte que está em brotação com belo enraizamento na madeira e coloquem sempre aqui no comecinho da madeira, gente, que no comecinho da madeira ela vai ter todo esse espaço para caminhar. As catleias, elas têm um crescimento simpodial, gente. Elas vão caminhando, tá? Não é como a falhanópolis, né? Que tem um crescimento monopodial só para cima. Então, aqui eu vou amarrar com um elástico de máscara porque eu consigo dar uma boa firmeza para ela. Eu não tenho muito tempo, gente, de ficar vistoriando se o lacre afrouxou, não afrouxou, então eu já deixo algo definitivo, tá? Então, aqui, ó, eu vou apertar bem. Pode apertar bem. Entre os pessoal dos bulbos, não pode amarrar nas geminhas de brotação, vocês livrem as geminhas de brotação, tá? Eu vou levar vocês para vocês verem como estão o cultivo das madeiras. Eu quero mostrar para vocês a questão da posição da madeira quando a gente pendura, tá, gente? Tem uma posição que eu pendurei, gente, que eu não gostei, segurou muita umidade, eu estou vendo muito encharcamento e é isso que eu quero alertar vocês, tá? Vamos terminar aqui, nós vamos lá no arquidário para mim mostrar para vocês. Olha aqui, gente, que bacana que ficou, o brotinho ficou aqui, ele tem todo esse espaço para ele caminhar, para crescer, tá? Aqui pode, sim, emitir novas frentes para a lateral, mas olha que maravilha. Agora, com essa minha George King aqui, eu quero deixar uma dica para vocês iniciantes. Eu tenho acompanhado no grupo do WhatsApp algumas meninas que estão bem no início do cultivo mesmo e tem muita dúvida sobre o cultivo. Vocês estão vendo essa palhinha preta aqui, vocês estão vendo? Então, gente, é uma proteção dos peseus dos bulbos quando eles vêm nascendo. Só que quando eles atingem a forma adulta, nós já podemos remover, porque aqui é um esconderijo de coxonilha, de outro tipo de praga, né? Ó, então vamos remover, eu deixei para remover junto com vocês aqui, tá? Vocês podem tirar com bastante cuidado essas palhinhas aqui, ó, tá? Então, assim, é bom que tire, porque aqui dentro também, gente, acumula água e muitas vezes ocasiona o apodrecimento do peseu do bulbo. Eu tenho visto ali no grupo acontecer esses casos, tá? Fiquem bem atentos, gente, fiquem bem atentos quando essas bráquetes estiverem maduras, vocês podem tirar, tá? Para não ocasionar o apodrecimento, né? Do peseu do bulbo novo. Eu vou levar vocês lá no orquidário agora, para a gente pendurar essa menininha junto. Vou mostrar para vocês, vou mostrar o enraizamento para vocês das posições das bolachas, para vocês verem qual eu acho que é melhor. Eu sei que vocês sempre me perguntam e vão me perguntá-lo qual adubação que você usa nessa planta para ter esse bom enraizamento. Gente, aqui eu estou usando somente o adubo do calcário. Eu estou precisando repor o adubo MCL em todas elas, eu estou precisando comprar o adubo MCL para me repor. Eu gosto de colocar o adubo MCL nessas catleias, tá? Gente, eu quero falar para vocês desse cultivo e fazer um alerta para vocês desse cultivo. Vocês estão vendo que eu tenho essas duas bolachas, é que elas estão plantadas de forma deitada, né? Estão deitadas. Eu pendurei, na verdade, elas deitadas. Eu plantei com elas deitadas. Gente, vocês estão vendo aqui debaixo dessa madeira? Vocês estão vendo? Se ela tivesse sido plantada, igual nós plantamos hoje, né? Com uma bolacha em pé, gente, evitaria muito, ó. Logo eu vou ter que tirar essa planta daqui. Essa aqui é a minha pastoral inocência, gente. O ano passado eu já perdi a floração dela. Vamos ver esse ano, se eu não vou perder. Aquela ali é a minha catleia baronesa cerulha. As duas estão nessa bolacha deitada. Eu não estou gostando do cultivo. Gente, eu quero mudar. Vou esperar ver se essa floração vai vingar, né? E aí eu vou tirar ela daí, gente. Olha aqui pra vocês verem que coisa linda. Essa aqui é uma remo prada. Olha que gracinha. O calor este ano judiou muito das minhas catleias, gente. Aqui está a princesa que nós fizemos a abertura do vídeo. É a minha George King. Estou bem ansiosa pela floração. Ai, não vejo a hora que ela floresce. Aqui está no meu tronquinho, no cano de PVC. Aquela Bruno Bruno que a dona Edna me deu. Olha que coisa mais linda. Está uma toceira enorme, gente. Eu tenho várias nesse cultivo em bolachinha. Assim, ó. Em pezinha. O enraizamento delas fica perfeito, gente. Eu gosto demais de olhar e ver essas raízes assim, gente. Muitas pessoas têm preocupação que as raízes estão assim. Não, gente. Elas gostam muito porque aqui elas estão captando a umidade no ambiente. É só você caprichar na umidade do seu orquidário, do chão. Olha aquela planta, gente. Que nós fizemos o tratamento com o adubo do calcário. Que ela estava com deficiência nutricional, perdendo os peseus dos bubos. Lembra que ela estava perdendo? Olha, gente. Agora ela já está fortinha. E vai florir, gente. Olha a espatinha ali. Veio um peseu do bubo bem gordinho e já com espata, gente. Estou bem feliz que ela se recuperou. A nossa menininha do replante vai ficar por aqui, ó. No meio das outras que estão. Coloquei ela um pouco mais abaixo, gente. Quando acabamos de fazer o replante, gente, é bom que deixe numa luminosidade mais baixa para ela se adaptar. Logo essas raízes vão estar bem fixas na madeira. Aí a gente já pode dar uma maior luminosidade para elas. Essa aqui, gente, é as plantinhas que estão recuperando no tronquinho, no cano de PVC. Gente, olha esse enraizamento. Que gracinha. Porque aqui dentro tem um substrato que reter umidade e está ajudando elas a recuperarem. E quero fechar o vídeo com chave de ouro, com essa princesa linda, gente, aberta no cachepô, no cano de PVC. Olha como elas gostam de ter liberdade, raízes livres. É um cultivo acoplado, tronquinho acoplado no cano de PVC, gente. Olha que princesa linda. Você também tinha algumas dúvidas parecidas com as dúvidas desse vídeo, que eu deixei muitas dicas para vocês? Conte para mim de onde que vocês estão assistindo esses vídeos. E se os vídeos estão te ajudando aí no seu cultivo. Gosto bastante de saber onde que está chegando os meus vídeos. Muito obrigada a você que conseguiu chegar até aqui. Quero deixar mais esse vídeo de Catlé para você. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.